Eu queria saber uma boa opinião de vocês. Ficou comprovado que Júnior, do Vitória, falsificou os documentos. Ele vai ser afastado de volta? Não, não. Não, não. Deixa isso para o Algarve Montego. O Algarve Montego tem mais um jogo de setor NPF, Polícia Federal. Não, olha, para ser sincero. Essa pergunta você tem que ouvir de jogador essa falsa, existe em casa de vários jogadores. Os empresários jogadores preferem a gente continuar com a posição para que esse jogador possa ser negociado com uma equipe de outros estados do país, com menor idade do time da verdade. Há vários jogadores que tem essa fecha. No caso específico do Júnior, o Ivan, não há preocupação de que isso aconteça. Ele tem quantos anos? O Ejúlio está no... Ele nasceu em 76, então ele vai fazer 34 anos no dia 15 de junho. Agora ele faz 34 anos. E ninguém chamou ele de veterano. Por exemplo, aí vou puxar a saquinha da minha classe. Chamo o Mendes de veterano que se eu tenho que ter 34, o Afro Atapê do Bahia, mas não chamou o Atapê do veterano de veterano que vai fazer 34 também. Porque o cara da cadeia é louco. O outro problema é a idade do Mendes e do pai dele que aí faz uma conta. É, é verdade. Faz uma conta. Então, a questão do Júnior. O Júnior. Em se comprovando isso, ele será currido. Claro que ele vai ser na idade, ele já está acabando o futebol. Ele pode ser, inclusive, processado para a justiça, que só é falsidade ideológica. Agora, o que está se reclamando e que o Bahia está tentando entrar com reclamação, que o Doeste está tentando entrar e que a CBF ainda está me criando tudo, é que ele está ali em condição ilegal escrito pelo Bahia, pelo reclamo do preparado. Não é verdade. É, pela assessoria de imprensa, disse que não acontece. Não, a CBF, através do documento de registro, eu fiz um documento antigo dizendo que ele saiu inscrito no Vitória desde o dia 4 de fevereiro. É verdade. Desde que saia o nome dele no príncipe. Até o dia 2 de dezembro. Portanto, ele tem condição legal de jogar o campeonato baiano, a Copa do Brasil e o que vier até lá. Não tem nada legal. O que é ilegal é a cabeça daqueles que acham, por exemplo, eu quero te dizer a você que dirige o Bahia, que gosta pelo Bahia, que é muito mais fácil jogar em cima de Vitória. A culpa de vitória do jogador de regular para ganhar jogos, o que deve ter melhor jogo ainda. Então, se o Bahia é 2 a 0, é campeão baiano com o Júnior ou sem Júnior. Então, detalhe, Guilherme. No futebol é assim. Quem dá a volta do Júnior e quer campeão. Depois que o Vitória e o Bahia ganhar no Júnior e a volta do Júnior, pode reclamar que o Júnior está aí regular. Você concorda, senhor? O campeonato acabou. Tem um campeonato campeonato. Ficou perdente quantos anos aí no Bahia e o Vitória? Um campeonato para o estado e para o outro. Ainda tem um detalhe. Nesse caso de Júnior, eu me aprofundei para pesquisar esse caso de Júnior. E fui a fundo do século da Confederação do Futebol. Esse Júnior que todo mundo disse que falsificou o documento, que teria falsificado o documento, é como você diz. Se falsificação de passaporte, falsificação de idade, incertidão de nascimento fosse... Se fosse perder todo mundo, precisava de dois estágios no Maracanã. Pra voltar todo mundo lá dentro desses empresários aí que ficam fazendo esse tipo de falcador. Agora, Júnior, na pesquisa, quando ele saiu do Brasil, o último time dele foi o 13 de campeonato. Ele saiu transferido para o World Shop da Inglaterra em 19 de janeiro de 2003. Ficou até 2010 jogando no exterior. O último clube dele, Copenhague na Dinamarca. No dia 2 de fevereiro de 2010, o Copenhague transferiu ele para o Esporte Clube Vitória. Ah, mas tem lá 13 de Campina Grande, 2 de fevereiro de 2010, mandando para o Copenhague. E o Copenhague mandando no mesmo dia para o Vitória. Não, minha gente, vá se informar. Vá se aprofundar na informação. Pesquisa na CBF. A CBF tem que dizer a data que mandou de lá para cá e dizer que naquela data, o último registro dele era no 13. Isso não quer dizer que o 13 mandou para lá. A CBF tem que informar que o último registro do jogador na casa era o 13 de Campina Grande. É por isso que se fez essa confusão. Mas essa articulação foi feita por alguém... Foi um bloqueiro. Não. Alguém que recebeu um por fora. Pafadesco. Saiu logo de São Paulinho. Mas aí foi... O Goiás desmoralizou ele porque o Goiás disse, eu não entrei com nenhuma representação. Eu fiz uma consulta à CBF. Outra coisa com relação ao Bahia, agora defendo o Bahia também nesse aspecto. O Bahia não entrou com nenhum recurso. O Bahia solicitou a informação. A CBF. Aí se a CBF desse uma informação positiva, o Bahia entraria com recurso. Mas o que é que a CBF fez? Teu uma nota oficial no site dela e disse, Júlio está regulado. Para mim esse assunto já morreu. Tchau.